Pessoal eu estou aqui no início do vídeo para divulgar aqui um canal do amigo meu este tutorial não seria possível graças a ele é o panda red vai estar aí à frente a aparecer a foto do canal dele e o nome e tal e vai estar aí o link do canal dele na descrição e os créditos e o vídeo passem lá no canal dele ele é brasileiro mas não tem problema nós somos todos humanos ainda por cima vai o meu amigo por isso se é meu amigo também tem de ser vosso amigo passem lá no canal dele bora para o vídeo Olá pessoal eu sou a Tiago e vocês estão muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Arumba TV e hoje eu estou aqui para vos ensinar como ter nickname e partículas discord no server LBSG da Lifeboat os créditos vão estar aí na descrição como eu já disse no início mas vamos lá para o tutorial vocês vão precisar aqui desta aplicação vai ser um tutorial muito pequeno vocês vão precisar aqui deste app aqui o discord vocês vão lá na Play Store e digitam discord acentro exatamente como está aqui vocês vão entrar no discord né vocês esperam e está aqui para registro registar uma conta ou para o discord login ou registro eu vou fazer o login mas vocês têm de se registrar quando eu fizer o login eu já volto ok pessoal isto vai desaparecer assim né e vocês vão clicar aqui neste cá no cantinho onde está aqui é ok vocês vão clicar em aqui nestes três pontos nestes três tracinhos no canto superior esquerdo e vocês vão aqui onde tem este mais né vão em mais e depois clicam em entrar no servidor com o link de convite e para vocês e para vocês se calhar não vai estar em português ou vocês vão aqui só nas definições cá em baixo vão em idioma que está em linguagem e vocês mudam né pronto vocês vão aqui e vocês vão ter o código que eu vou deixar aqui na tela clicam aqui no cantinho em entrar né e depois entram para o grupo da Lifeboat depois para vocês acessarem é só virem aqui nestes três tracinhos e vem aqui neste barquinho com o coração pronto quando vocês entrarem na Lifeboat isto vai estar aqui a dizer assim aqui em baixo vai estar a dizer assim vai estar a dizer assim você em uma vez qualquer coisa para esperar em 10 minutos aqui em baixo vocês esperam os 10 minutos mais ou menos 10 minutos e depois já vai dar para vocês digitarem o que vocês quiserem vocês vêm aqui nestes três tracinhos e deixem aqui e vão aqui onde está a dizer bot comand estão a ver aqui bot comand e vão clicar depois vocês vão aqui no chat cá em baixo e digitam o seguinte barra ign espaço e o vosso nickname eu vou meter aqui o meu que é a rumba tv e dão um enter aqui já está a dizer sorry eu já fiz isso pronto depois de vocês fazerem isso é só vocês entrarem lá na Lifeboat que vocês já vão ser discord eu vou entrar aqui no minecraft quando eu estiver lá dentro do minecraft eu já volto ok pessoal depois de vocês terem entrado aqui no vosso minecraft vocês vão em jogar esperam xbox live bugar e entram na Lifeboat Network pronto pessoal já estou aqui no server e desculpem lá se estiverem a alagar o jogo todo por causa que aqui no lobby tem muita gente tipo inativa e bem a gente sem fazer nada as partidas não trava se é discord não vai travar mas pronto depois de vocês já terem feito todo aquele método que eu disse é só vocês virem neste papel aqui e vocês clicam né e vocês vão ter esta coisa aqui a dizer particles liberada eu antes não estava liberada não sei que vocês já fossem vips né e tivesse alguma partícula ou comprado uma sei lá vocês clicam nesta opção aqui disse table é para vocês tirarem as partículas e depois tem aqui este discord que é uma partícula eu vou ativar ativou a partícula e tudo o que eu escrevi no chat vai estar a dizer que eu sou discord né ou por exemplo oi ou por exemplo oi olha ai arumba tv discord e mesmo acima do meu nickname vai estar a dizer discord bom ok pessoal bem este foi o vídeo espero que vocês tenham gostado do tutorial e desculpa lá por não haver vídeos é que eu tive ocupado né mas isso não interessa acho que vocês não querem saber mas pronto como eu disse lá no início do vídeo também eu digo sempre as cenas no início do vídeo né já se começa a tornar repetitivo passem lá no canal do pandred e inscrevam-se lá no canal dele ajudem lá o canal dele para o inspirarem né mas bem foi este o vídeo eu espero que vocês tenham gostado deste tutorial e pessoal também me esqueci de dizer outra vez de novo esqueço-me sempre se não resultar quer dizer que o bot que está offline quer dizer que não vai dar vocês tentos para mais ou menos um dia mas pronto este foi o vídeo tchau